E aí galerinha, beleza? Aqui fala Cegara. Hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo e dessa vez eu vou mostrar todas as armaduras do Homem-Formiga no Minecraft, tá bom? E vocês gostam pra caramba de Homem-Formiga no canal, deixa o like aí no começo do vídeo e também me segue no Instagram e no Twitter que é o primeiro comentário aí e também na descrição também tá lá meu Instagram e Twitter, segue lá e vamos logo começar a jogar isso aí. Pronto, eu já tô aqui no Minecraft como vocês podem estar vendo e eu tô no mapa aqui do Lucky Quest porque Lucky Quest é uma série que eu tenho aí no canal que faz muito tempo que eu não gravo, né? Tô bem sem ideia, mas tudo bem, pelo menos eu vou usar o mapa dele aqui hoje, né? Dessa série muito da hora, então se vocês querem como que ela funciona, se vocês querem saber como ela funciona vê as playlists aí do canal que vocês vão ver a minha explicação no vídeo dessa série, tá bom? Então agora eu vou precisar mostrar as armaduras do Homem-Formiga, não é isso que vocês querem ver hoje, né? Então deixa eu vir aqui pra mostrar pra vocês, ó. Na verdade, antes de eu mostrar a armadura, eu vou só dar uma mostradinha do que tem aqui pra... Na verdade, pera, não tá aqui, mano, e agora? Calma, será que tá aqui no NPC? Ah, não sei, mano, sei que a armadura do NPC tá aqui, ó. Na verdade a armadura do NPC não, né? A armadura do Homem-Formiga tá aqui. Então, tem essas três aqui por enquanto, mas eu vou mostrar depois uma especial aí, né? Vocês vão ver depois. Então, pra vocês verem essa armadura especial aí que eu vou mostrar pra vocês, vocês têm que ver o vídeo até o final, mano. Tem que ver. Então, beleza, deixa eu pegar aqui a primeira, que no caso é a armadura do Homem-Formiga lá dos desenhos, do quadrinho, né? Enfim, que no caso é essa aqui que eu vou equipar agora. Olha só que da hora, mano, é muito bonita mesmo. Eu pensei que não ia ser tão da hora assim, mas tem essas anteninhas aí. É a armadura que tá aí na capa do vídeo, né? Tem várias, na verdade. Na capa do vídeo aí, na thumbnail, tem várias armaduras e essa aqui é uma delas, né? Então, vamos testar os poderes dela aqui, né? Eu preciso ver os controles, porque os controles tá tudo filtrado, mano. Olha isso. Vou ter que tirar isso aqui. O que mais? Calma. Tem umas coisas que tá conflito, né, mano? Isso aí é ruim. Certo, ó. Error eu não vou usar. E switchability eu vou usar, né, mano? Tá. Ah, isso aqui eu vou filtrar também. Beleza, ó. Então, vamos ver quais os poderes que a gente pode usar. Eu vou testando aqui com você, né? Porque eu também não sei ainda os poderes dele. Então, vamos usar aqui, ó. ZRFC. Vamos ver o que acontece, ó. Z não faz nada. Tá. Por enquanto, nada, né? Vamos ver o resto aqui das coisas. VG. E... Ah, vou mudar aqui, ó. Pode ser o K. Ah, não. B. VGB. Certo. Vamos ver. Ó. Nossa, moleque. Que da hora. Fiquei pequeno já, ó. Quando você pode tá vendo, eu tô pequeno. E... Isso aqui é a habilidade principal, né? Do Homem-Formiga. Então, beleza. Isso aqui é o V. Agora o G não... É... Pera. E o B? O B não faz nada. Mas deixa eu pegar aqui um negócio que eu não peguei. Que é isso aqui, ó. Eu vou ter que usar isso aqui depois, ao decorrer do vídeo, né? Mas beleza, ó. Então, pelo que eu percebi, o G... Eu fico gigante, mano. Olha aqui. Caraca! Mudou a armadura. Olha isso. Mudou a armadura. Vocês viram? Assim eu fico com uma... Um tipo de capacete. Quando eu fico gigante, eu... Mudo o capacete, ó. Nossa, que louco. Isso aqui eu não tinha... Não tava sabendo, não, hein? É novidade aqui pra mim, ó. Então, beleza, gente. Consegui fazer uma coisa muito da hora aí, ó. A primeira armadura que eu mostrei pra vocês já tem essa habilidade especial, né? Então, deixa eu logo em seguida mostrar aqui pra vocês. A próxima armadura. Que, no caso, é a da Guerra Civil, certo? Então, deixa eu pegar aqui. A armadura da Guerra Civil, né? Que é o último filme do Capitão América aí que teve da... Da Marvel. Muito louco mesmo. Olha só que da hora. É muito bem feito aqui a armadura desse mod, né? Como a gente tá vendo. E... Vamos ver, ó. Então, pelo que eu percebi, a única habilidade que funciona é o V. Que fica pequenininho pra caramba, ó. Eu vou testar aqui e usar em algum lugar do mapa, né? Onde será que é um lugar da hora pra usar? Nem tem lugar tão da hora assim pra usar. Deixa eu ver o que acontece se eu cair na água com ele, ó. Olha o tamanho que eu fico. Menor que uma flor. Menor que uma flor mesmo. É tipo... Dois pixels de altura, ó. Não. Três pixels. É. Tá. Então, vamos ver o que acontece quando eu caio na água. Nossa, eu fico mó rápido embaixo d'água, gente, ó. Que louco, véi. Será que eu consigo escalar aqui, ó? É, aqui eu acho que é normal mesmo. Mas beleza, ó. Embaixo d'água fica bem de boa, né? Então deixa eu sair aqui. E agora eu vou ficar gigante, moleque. Eita, pega. Olha isso. Certo, ó. Deixa eu ver se dentro d'água acontece alguma coisa. Pensei que ia parar de funcionar a armadura, mas funciona do mesmo jeito, né? Só fica lento pra caramba, mano. Olha como fica lento esse negócio. Vai ficar gigante e fica lento, ó. Mas beleza, não tem problema não. Tá, é pelo que não é tão normal usar a armadura aqui dessa armadura, né? Eu não vou usar a do Guerra Civil, não. Porque eu uso pra caramba já ela, né? Eu vou usar essa armadura aqui dos quadrinhos pra tentar batalhar contra o vilão aqui, véi. Que vocês vão ver qual que é. Vou colocar ele aqui no chão. Vamos ver, ó. É o Ultron, exatamente. Deixa eu pensar um pouco aqui, ó. É o Ultron. Então ele tá bem aqui. E se eu começar a bater nele, ele vai me bater, não vai? Ai, caramba. Ele me bateu já, moleque. Cê é louco. Vou ficar pequeno aqui. Ele consegue me bater pequeno também. Cê é louco, mano. Tá. Nossa, mas pequeno é muito difícil ele me bater. Vou tentar ficar gigante, ó. Ó que da hora. Eita, pega. Nossa, é muito difícil bater nele gigante. Mas eu arranquei mais dano nele, como vocês puder. Eu vou ver, né? Mano, foi muito da hora matar esse Ultron aí, ó. Eu preciso esperar ele renascer e tirar ele depois, mano. Deixa eu pegar esse negócio aqui pra tirar o Ultron, né? Quando ele renascer. Ah, ele não vai renascer tão cedo, né? Começou a chover, o negócio tá fazendo barulho mal filtrado, véi. Cê é louco. Tá, deixa eu pensar aqui um pouco. Tá, ele ressuscitou. Então, beleza, gente. Ó, eu sei que eu vou precisar pegar mais um. Não, não vou pegar mais um, não. Eu já batalhei contra o Ultron aí. E o Ultron, não sei se vocês sabem o que é, mas ele tem alguma coisa a ver com o Homem-Formiga. Eu não sei se é verdade, mas eu acho que tem alguma história que o Homem-Formiga cria o Ultron, né? Não sei. Comenta aí se vocês sabem o que é que o Homem-Formiga tem a ver com o Ultron, tá bom? Então, agora eu vou mostrar a outra armadura aqui do Homem-Formiga. Que no caso é essa aqui, ó. Vamos pegar. Rapidão. Pronto, moleque, ó. Essa aqui eu vou jogar fora, né? Já que eu já usei. Já posso jogar fora e usar essa outra aqui, né? Pronto. Joguei tudo fora. Bem que podia ter uma lixeira aqui, né? Mas não tem nenhuma lixeira por enquanto, não. Então, beleza. Deixa eu ver aqui os comandos, porque eu não sei. N, M. Tá. O N. Caraca, mano! Vocês viram isso? Eu fiquei bugado. Que zoado, mano. Tá, mas pelo menos minha visão fica normal aqui, né? Mas como eu tô usando muito mod aqui, é que os mods não são muito compatíveis. Mas não era pra estar assim, entendeu? Era pra estar pequenininho, normalzinho. É... É por causa que eu tô com muito mod incompatível aqui. Pelo menos fiquei pequeno, né? Isso que importa. Ó, o N ele diminui e o M cresce. Entendeu? Deixa eu ver, ó. JK e H. Tá, deixa eu ver. JK e H. Não faz nada. Tá. E o Shift também não faz nada, né, gente? Mas beleza, ó. Essa aqui foi a armadura do mod Fisk Heroes, né? A outra armadura lá que eu usei foi do mod Super Hero, o Limited. Agora eu vou ter que enfrentar outro Ultron, né? Que já tá aqui, ó. Aquele Ultron... Calma, eu vou mostrar aqui. Ultron 2. Ultron 2. Caramba, que complicado de falar. Então, beleza. Vamos logo, ó. Esse homem filminho aqui, ele não fica grande. Porque... Esse aqui é do primeiro filme. No primeiro filme, ele não fica grande, né, mano? Ele fica só pequeno. Então, beleza. Vamos logo tentar matar esse Ultron aqui. Se eu vacilar, ele me mata. Se eu ficar assim sem atacar, ele vai me matar uma hora. Mas eu não quero que aconteça isso não, mano. Já toma, né, Ultron. Então, beleza. Consegui matar ele. Eu vou dar o game mod 1 só pra tirar de novo. Porque eu não quero... Não quero que ele fique spawnando aí toda hora, não, né? Eu não sei porque que eu deixei ele spawnando. Muito, muito zoado, né? Eu pensei besteira. Mas vamos lá. Renasce logo, filho da mãe. Eu quebrei um negócio aqui. Você é louco. Calma. Beleza, renasceu. Então, deixa eu aproveitar também e pegar esses lixos que eu coloquei no chão. Porque eu não vou mais usar essa armadura, não. Agora é a hora que eu vou usar a armadura especial lá, mano. Então, eu vou colocar aqui o mod, porque é tudo incompatível aqui as coisas. Eu vou colocar o outro mod da armadura do Homem-Formiga. E vocês vão ver aí. Aí, agora sim, consegui depois de um ano aqui colocar o negócio novo. Mas, beleza. Eu falei que é especial porque simplesmente olha isso aqui, gente. Esse é o mod da série Homem-Formiga que eu tenho aqui no canal. Então, olha só. Já tô mostrando aqui pra vocês, né? Então, deixa eu pegar aqui primeiramente essa aqui. Que é outra versão de quadrinho, mano. Eu não tava me lembrando que tinha essa aqui. Mas olha que louco, velho. Isso aqui é muito bonito também. Uma versão de quadrinho diferente aí, ó. E agora? Preciso ver os contos ali também, porque eu não sei, ó. Deixa eu ver. F, V, U. Tá, o V não faz nada. Então, é F, U, C, N. Beleza, deixa eu ver o que faz. O F fica pequeno. Olha, com os points, tá vendo. Muito da hora. Nossa, eu acabei esquecendo. F, U, C, N. Tá. O U faz o quê? Ah, ele tira aquele negócio lá em cima. O C deixa o capacete pra cima, né? E o N. O N era pra ser o quê? Velocidade? Deixa eu ver. Não sei não, mano. Acho que é... Por causa que esse mod aqui do Homem e Formiga não tem só a armadura dele, né? Tem de outra coisa aí que vocês já vão ver no vídeo, né? Mas não vou mostrar agora não. Então, só pra mostrar aqui, ó. Eu vou pegar aqui a armadura da série mesmo, mano. Que é essa aqui a armadura que eu uso na série. Tá, pega. É muito da hora, mano. Olha só. Que essa aqui é a primeira armadura do filme do Homem e Formiga, né? Do primeiro filme. Já tá pra lançar o outro, né? Homem e Formiga e Vespa. Então, ó. Fica pequeno, normal. Levanta o capacete. E já era. Então, moleque. Olha só. Eu vou pegar aqui... O... Esse negócio de spawnar. Que eu vou mostrar aqui o que é que adiciona também nesse mod. Não é só isso também. Mas olha aqui. É o jaqueta amarelo. Então, coloquei aqui. E agora eu vou batalhar contra ele, mano. Vamos ver se a gente vai... Vai dar sorte nisso aqui. E não dá... Não dá pra deixar ele pequeno, né? Vou... Vou ficar pequeno aqui só pra trollar um pouco, né? Olha aqui. Toma. Matei. Caraca, já matei. Foi só pra mostrar mesmo, né? O que tem no mod. Então, olha só. Eu... Eu vim pra cá porque eu vou ver... Se eu fico do tamanho de três... Três pixels mesmo ainda, ó. Deixa eu ver. Calma aí. Caraca, mano. Fico do tamanho de três pixels ainda, ó. Tá perda. Da hora. Três ou quatro? Eu não sei. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É três. Então, é isso aí, gente, ó. Eu espero que vocês tenham gostado desse mod aqui. Das armaduras aí tudo. Todas as armaduras. Então, se vocês querem ver mais desse vídeo, deixa o like. Também se inscreve no canal, quem não tá inscrito. Muito obrigado por terem até agora. Valeu. Falou!